O friozinho pela manhã ainda prevalece no Rio Grande do Sul, mas ao longo do dia os termômetros sobem rapidamente. Isso porque o estado está sob influência de uma massa de ar seco e o tempo deve se manter firme nesta quarta-feira. Na região metropolitana o sol aparece em meio a nebulosidade. Em Porto Alegre faz 17 graus ao amanhecer. Muitas nuvens no litoral norte. Em Torres faz 28 graus. As temperaturas ficam baixas pela manhã no noroeste gaúcho. 10 graus em Ijuí. Na região central e na fronteira oeste, tempo parcialmente nublado. A máxima é de 28 graus em Cachoeira do Sul e de 27 em Uruguaiana.